Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica e lembre de deixar a sua curtida. Quando você curte o YouTube e reconhece que esse conteúdo é relevante, mais pessoas poderão assistir. Se você gosta, se você acha que esse conteúdo é relevante, curta e deixe também o seu comentário para que a gente saiba o que você está achando e que a gente possa aprimorar o conteúdo, tá certo? Então eu vou falar de um tema muito, muito importante hoje que é a questão do preconceito e do julgamento. Então a sacada de hoje é a seguinte, todo preconceito e julgamento leva a energias estagnadas, imagens congeladas da realidade que impedem que você veja outras possibilidades de expressão. E mais cedo ou mais tarde se voltarão contra você. Despreenda-se. Olha gente, é exatamente isso. Quando a gente julga, quando a gente julga alguém, até eu costumo dizer, colocar essa coisa do dedo, o dedo apontado para o outro, três dedinhos apontados para a gente. Nós estamos criando um arquivo de memória associado a essa imagem. E tudo que é arquivo de memória que a gente cria, ele vai ser depois do seu cérebro. O seu cérebro, ele gerou esse arquivo e ele vai lhe apresentar essa conta no futuro. Então normalmente quando você julga alguém, você vai em algum momento futuro da sua vida ser colocado numa situação similar e onde você vai ter que apontar o dedo para você mesmo, percebe? Então é uma faca de dois rumos. Por isso que procura olhar para as pessoas com o máximo de compaixão possível para que você não crie essa cilada para você no futuro. O preconceito tem a ver exatamente com a questão das visões preconcebidas. O pré-conceito. Então você de repente foi educado de uma determinada maneira, seja com valores de conhecimentos científicos, às vezes ultrapassados, de interpretações religiosas, culturais, enfim, de tanta coisa. E aí você passa a achar que as coisas têm que ser sempre daquele jeito. Entendeu? E o que acontece é que a realidade, todo dia a gente tem a oportunidade de inovar, todo dia a gente tem a oportunidade de aprimorar. É por isso que os grandes gênios da humanidade, eles sofreram muito preconceito. É importante que você dê uma olhada nas histórias dos grandes gênios, das grandes invenções da humanidade, porque as pessoas... Imagina, quando chegou a primeira televisão, a pessoa teve a ideia da primeira TV do mundo, teve pessoas que disseram, mas isso é um absurdo. Você acha que alguém vai ficar na sua casa, sentado na frente de uma caixa, para ficar vendo lá alguma coisa? Imagina só. E era, eu não lembro o nome da pessoa, mas era uma pessoa reconhecida que deu esse depoimento. Você acha que alguém vai ficar sentado na sua casa, na frente de uma caixa? Então você veja aí que hoje praticamente toda casa tem um televisor, mesmo nos confins, naquele lugar, no interior do Brasil, até na Amazônia, você vai encontrar a TV, é a mesma coisa com o computador. Então hoje, todo dia, todo mundo tem seu computador, tem seu mini computador no seu próprio celular. Então procure se libertar do julgamento e do preconceito, procure se desprender para que você possa estar sempre aberto, sempre aberta para as novas possibilidades que o mundo está oferecendo para você todos os dias. Então fica a dica aí, se você gostou, curte, deixe o seu comentário. Será um prazer encontrar você amanhã aqui na próxima Sacada Quântica. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples, clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista Prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima.